Samba Samba Agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte de estímulo Foi duramente perseguido Na esquina, no butico e no terreiro Samba Inocente pé no chão A vida ao guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda tua estrutura Te impuseram outra cultura E você não percebeu E você não percebeu Samba Samba Agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Samba Negro forte destemido Foi duramente perseguido Foi duramente perseguido Na esquina, no butico e no terreiro Samba Samba Inocente pé no chão A vida ao guia do salão A vida ao guia do salão Toda tua Toda tua estrutura Toda tua estrutura Te impuseram outra cultura E você não percebeu E você não percebeu Tchau Toda tua estrutura Toda sua estrutura Sai Toda sua estrutura Toda tua estrutura Obrigado.